Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Dani, platonista de matemática e agora eu vou resolver a questão 15 da prova da FMJ do ano de 2018, esse aqui é o caderno 2. Bom, o enunciado diz que a gente tem as retas R, S e T de equações que eu já coloquei aqui também, R, S e T, com A e B sendo números reais. As retas R e S são paralelas entre si e são intersectadas pela reta T nos pontos P e Q respectivamente. Sabendo que o ponto menos 1 menos 1 pertence à reta R, a distância entre os pontos P e Q é e é o que a gente tem que descobrir. Bom, então tá aqui, R é Y igual a menos 2X menos 2, S é Y igual a AX mais B e AT é Y igual a X mais 2, tudo dividido por 2. Já coloquei aqui a informação de que os dois são paralelos, R e S, fiz um desenho para a gente conseguir enxergar um pouco mais fácil o que está acontecendo, coloquei o ponto menos 1 menos 1 na S e já marquei o P e o Q para a gente achar a distância ali. Bom, como a gente começa esse exercício? A ideia é a gente achar os valores primeiro de A e de B para poder trabalhar com essa reta S um pouquinho melhor. Então, a primeira informação que a gente vai usar é que R e S são paralelas. O que a gente consegue tirar disso? Se elas são paralelas, o coeficiente angular das duas tem que ser o mesmo e o coeficiente angular da R é o 2, que é o que está multiplicando o X aqui quando Y está sozinho. Então, o A aqui, que é o coeficiente angular da S, certo? O que está multiplicando o X quando Y está sozinho também? Vai ter que valer 2. Aí, já que a gente conseguiu descobrir o A, a gente só precisa descobrir o B. E como a gente vai fazer isso? Aproveitando que a gente sabe que esse ponto menos 1 menos 1 faz parte dessa reta. Ou seja, se a gente substituir o menos 1 no Y e o menos 1 no X, isso tem que dar uma verdade. Então, eu substituí aqui o menos 1 no Y e no X, já colocando o A igual a 2 para achar o valor de B. Isso aqui vai dar menos 2, passou para lá somando, o B vai ser 1. Beleza? Então, agora que a gente já sabe qual é a reta S, a gente consegue fazer o encontro da reta T com essas duas para descobrir o P e o Q. Então, está aqui o sisteminha que a gente vai resolver. Peguei a reta R e a reta T inicialmente e aí, como os dois Y já estão isolados, eu igualei as duas partes que têm o X, ficando desse jeito, como se eu estivesse resolvendo o sistema mesmo. Então, o 2 passou multiplicando para cá, aí o X vem, o 4 vai para lá somando, a gente chega aqui, X vale 2. E aí, substituindo esse 2 em qualquer uma dessas duas, né? Peguei essa daqui, a gente chega aqui, o Y vale 2 também, então a gente já descobriu as coordenadas do ponto P. Fiz exatamente a mesma coisa para S e T agora. Então, comecei igualando os Y, aí achando o X, eu voltei o X para a equação aqui da S, achei o Y e achei as coordenadas do ponto Q. Com o P e o Q, a gente usa a fórmula de distância de ponto a ponto, que é aquele Pitágoras melhorado, né? Então, substitui as coordenadas de I, de P, as coordenadas de Q lá na equaçãozinha e a gente chega que a distância é raiz de 5, que vai dar o item A. Tudo bem? Então, esse exercício era meio longo, assim, para ser uma questão teste, eu não consegui imaginar uma maneira mais fácil de fazer. As contas não são difíceis, né? Um monte de multiplicação, divisão, as contas básicas, só que tem várias delas. Então, por isso que o exercício fica meio compridinho. Mas, não imagino nada muito melhor, nada mais simples do que isso. Tudo bem? Bom, pois isso é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e até os próximos.